Tô todo de lagocha importada Ramonesinha na minha cara Vídeo na minha cara Negões tem imacidade, envenenada Por subir um zoológico, eu tô preso na savara Essa mina emocionada, quer pegar na minha batalha Ela admirou meu dito e tá de folha na minha grana Os pedidos de presente, a bolsa da ponte cabana Na cara dos caras Eu vou te comer na feira, tomando cadu de cana Não quiser um monte de ar, se não cê tá em cana Tem que se parar, vou jogar na minha cama Tranquilo, tranquilo, cê sabe que eu tô Tô me embrasando, ouvindo um som do barco Mas mesmo sem doutorado ela me chama de doutor Na sua ginecologista